A sociedade moderna, com a ajuda da ciência, reduziu as distâncias e possibilita ao homem fazer cada vez mais em menos tempo. Mas todas estas vantagens cobram um alto preço de nossa saúde e não estamos falando apenas do estresse. David Raynard, da Flórida, afirma que o celular foi responsável pela morte da esposa. O tumor surgiu no ponto exato onde ficava a antena. O professor Henry Lai é um especialista em radiações por micro-ondas. Em 1993, seu trabalho era financiado pelo governo norte-americano. Ele estudava os efeitos da radiação de micro-ondas em ratos de laboratório. A potência usada era a metade da encontrada em celulares. A ciência convencional indicava que não causava efeito algum. Os animais ficavam expostos por duas horas. O Dr. Lyon monitorava o DNA dos ratos. Um DNA danificado pode levar ao câncer. Espantados, o Dr. Lyon e sua equipe observaram que o DNA dos ratos estava se partindo. A primeira coisa que me passou pela cabeça é que não podia ser verdade. Fizemos uma revisão cuidadosa de nossos procedimentos e, é claro, começamos a fazer novos testes para confirmar o que havíamos observado. Era uma descoberta importante e a consequência da quebra do DNA é muito grave. Se o dano se acumular, a célula pode se tornar cancerosa. Testes em sangue humano apresentavam o mesmo resultado. Pesquisas apontam que o verdadeiro vilão dessas radiações são as cargas elétricas positivas. Ou cátions. O Sol constantemente bombardeia a Terra com diversos tipos de radiações. Um escudo protetor do planeta, conhecido como camada de ozônio, age como um filtro que impede a passagem de energia com cargas elétricas positivas, prejudiciais à saúde animal e vegetal do planeta. E permite a passagem de energias com cargas elétricas negativas, ou ânions, benéficas à saúde. Embora a camada de ozônio da atmosfera terrestre impeça a passagem de cargas elétricas positivas, a poluição provocada pelo homem no planeta libera na atmosfera cargas positivas. O que poucas pessoas sabem é que todos os aparelhos eletrônicos, isto é, celulares, monitores de computador, aparelhos de micro-ondas, reatores eletrônicos, etc., liberam também cátions, que além de provocar o estresse, são altamente prejudiciais à saúde, desequilibrando-a e afetando o nosso sistema imunológico. Somos bombardeados todos os dias por ondas eletromagnéticas. Nosso cérebro comanda o funcionamento de órgãos e dos movimentos corporais através de impulsos elétricos que percorrem os nervos. As atividades do sol, as condições ecológicas gerais da biosfera e as atividades poluidoras do homem com os sistemas de transmissão de energia e equipamentos eletrônicos interferem nas ondas eletromagnéticas das células do organismo humano, alterando, modificando e influenciando fortemente o padrão genético e celular biológico, agindo sobre o organismo e a psique, gerando desequilíbrios e doenças.